Tomando aqui o meu chazinho de folha da erva chapéu de couro, mas também a camomila. A camomila, ela é um excelente, uma planta excelente para o seu estômago e também é uma planta excelente contra a ansiedade. Muita gente conhece camomila, muita gente usa camomila até mesmo na pele, tá? Que ela é muito interessante para a pele também. Ela é um calmante para a própria pele. Muitas pessoas passam no rosto, fazem algumas máscaras com camomila e outras ervas, também juntamente com argila, aplica sobre o rosto. Isso para dar uma melhorada na pele. É uma erva que realmente é muito interessante, a camomila. Muita gente conhece. E o chapéu de couro, o chapéu de couro, ele é um depurativo do sangue incrível. Principalmente no que diz respeito também ao fígado, tá? A saúde das células do fígado. E não somente isso. Ajuda em muitos outros problemas de saúde que estão relacionados com o sangue, com a limpeza do sangue, com um sangue purificado. Daí você pode pensar em rins, em fígado, nas próprias células sanguíneas. Então é muito interessante esse chá, tá? O chá aqui eu fiz com duas ervas, que é a camomila e o chapéu de couro, utilizando a cuia. No último vídeo que eu fiz eu estava utilizando a cuia aqui também para fazer o chazinho, já que a gente tem a bomba que coa, né? Que não deixa entrar aqui aquelas partículas grandes da erva. E você já acaba fazendo dois serviços ao mesmo tempo. Essas ervas são muito usadas nas medicinas indiana, na medicina chinesa, na antiga medicina romana. O pessoal lá do Oriente Médio, principalmente de Israel, tá? Utilizava no passado muito as ervas medicinais. E também o Egito, que foi uma nação muito poderosa. Você sabe aí, se a gente for relembrar, historicamente, o Egito foi uma grande potência mundial. Eles utilizavam plantas medicinais justamente para prevenir problemas de saúde e também para tratar problemas de saúde que já estavam instalados. Ervas medicinais sempre foram usadas. E a própria alimentação, né? Um dos pais da medicina, dizia que o alimento é o seu melhor remédio. E o seu melhor remédio é o alimento. Nosso querido Hipócrates, pai da medicina moderna, sempre falava isso. E o Thomas Edison, ele dizia o seguinte, os médicos do futuro, eles vão ensinar para as pessoas que o melhor remédio que se tem é uma alimentação saudável. E a gente tem comprovado isso a cada dia. A exemplo disso são as plantas chamadas panques, né? Que são as plantas comestíveis não convencionais. Por que que não convencional? Porque muita gente não usa. É uma planta comestível, você pode usar em salada, elaborar os seus pratos, e é muito pouco usado pela população, porque o pessoal está acostumado com essas coisas mais grosseiras do dia a dia, com essas plantas, né? Principalmente com alimentos mais cotidianos, falando, por exemplo, de plantas, falando de alface, chuchu, falando de couve. Mas tem as panques, que são as plantas que também são comestíveis, mas que quase não são usadas pela população, e tem um grande benefício sobre a nossa saúde. Por exemplo, uma delas, o Oropronoblis, né? E algumas outras, por exemplo, como taioba. O pessoal quase não usa taioba. É uma panque também, que é muito interessante, tem muitas propriedades medicinais também, e é um alimento. E isso é muito importante para a nossa saúde. Mas voltando aqui ao chá do chapéu de couro, com a camomila, é muito interessante você estar usando. Você pode usar isso aqui rotineiramente, todos os dias, você pode variar a ingestão de chás, você vai estar fazendo uma prevenção de doenças. Não deixa para usar chá só quando você estiver doente. Não deixa para usar as panques, né? As plantas comestíveis só quando você estiver doente. Não, use agora. É uma proflaxia, é uma prevenção, melhor prevenir do que você remediar, já dizia o ditado. E para você obter todos esses conhecimentos em profundidade, eu convido você a fazer um curso de naturopatia. A naturopatia é uma profissão que está segura, assegurada pela CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá? E a naturopatia, você pode usar tanto para você, para você ter uma melhor saúde, quanto você pode fazer disso uma profissão. Você pode trabalhar como um terapeuta naturopata, ter a sua clínica, ter aí, fazer os seus atendimentos, os seus clientes, pacientes, tá? É uma profissão mesmo. Você vai estar agregando conhecimento ao seu currículo acadêmico, e você pode trabalhar com a naturopatia, ou você pode adquirir esses conhecimentos simplesmente para você, para a sua família, e para aqueles que estão próximo de você, para você ensinar e também usar, com eficácia, todos esses conhecimentos para obter uma melhor saúde, para prevenir doenças, para tratar alguns problemas de saúde, vários problemas de saúde. Isso é muito interessante. Você não vai estar gastando dinheiro, você vai estar investindo em você, investindo na sua família, para que você tenha conhecimento o bastante, para você saber cuidar da sua própria saúde, né? Se tornar o mestre, o professor da sua própria saúde, entendendo como você vai agir em certas circunstâncias que você não saberia agir se você não tivesse esse conhecimento que você vai adquirir fazendo o curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil, que é referência no Brasil, e fora do Brasil, no quesito conhecimento sobre terapias complementares alternativas. Esse curso, ele é online, você vai usar o seu tablet, seu computador, seu smartphone, para fazer esse curso. As aulas são online e ao vivo. As aulas são ao vivo, tá? Você vai interagir em real time com os seus colegas de classe virtual e também com o seu professor, aprender. São muitas horas, são mais de 1.800 horas aula e 2 anos de curso. Nesse curso, no finalzinho desse curso, você vai obter aí um certificado emitido por uma faculdade de nível superior se tornando um terapeuta naturopata. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil, Escola Indústria da Saúde Brasil, está oferecendo esse curso para você com uma duração de 24 meses e você se tornando um terapeuta naturopata. Você se tornando o senhor, o mestre da sua própria saúde e podendo também atender os seus clientes, pacientes e educar, ensinar para essas pessoas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Não perca o seu tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e se torne um terapeuta naturopata. Comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.